Olá pessoal, tudo bem? Comigo, ótimo. Como eu falei, ai meu Deus, num vídeo anterior, que a partir de segundo eu vou fazer umas mudanças no canal Olhar de Águia, onde vou fazer transferência de vídeos com poucas visualizações para outro canal, para ficar o canal de águia só, com vídeos bons, realmente bem vistos, eu precisava saber como eu faria para fazer o download de meus vídeos para colocar em outro canal. E pesquisei muito, pesquisei canais que dizia que eu tinha que entrar em uma página, colocar o link e baixar e tentei fazer isso e entra muito comercial, entra muito vírus mesmo, página de vírus que quer derrotar o seu computador. Outros também me dão outras dicas, até interessante, mas eu encontrei um meio bem mais fácil, rápido e prático no meu próprio canal. Não sei se vocês sabem, mas outros sabem e não passa isso. Eu encontrei, vou mostrar para vocês gravando um vídeo depois, pode ser amanhã ou sexta-feira, é como fazer download do seu próprio vídeo original do seu canal, você faz uma página específica no seu computador e você faz o download do seu próprio vídeo para aquela pasta e daí você joga para outro canal, para onde você quiser e sem problema de entrar vírus, sem páginas, sem aqueles comercial que geralmente entra quando a gente faz download de vídeo que já está na internet, que já está no youtube. Então vou mostrar para vocês no próximo vídeo sobre isso, sei que vai ajudar muita gente porque eu fiquei surpresa com esse detalhe prático e rápido, sem burocracia nenhum, sem comercial nenhum, sem bambambá. Então aguarde o próximo vídeo que eu vou ensinar vocês passo a passo rápido e prático para quando você quiser fazer download do seu próprio vídeo no seu canal. Então aguarde, um beijo e até o próximo vídeo, se assim o meu deus permitir. tchau, tchau.